Não há como saber o que é a integridade de ser enquanto existir uma estrutura que é dependente psicológica, que é dependente financeira, essa estrutura com medo. A dificuldade é que a própria estrutura se percebe nessa situação de dependência e ela não tem a clareza de como solucionar, como dissolver a si mesma. Mas se não tiver libertação disso, não há a mínima possibilidade de sentir o que é liberdade. E se não há esse sentimento de liberdade, não há a possibilidade de saber o que é felicidade. E se você não sabe o que é a felicidade, como você pode amar alguma coisa? Como você pode amar a si mesmo, percebendo-se não livre psicologicamente? Como que você vai poder ter uma direção ao outro sem qualquer tipo de auto-interesse? Se houver uma libertação desse estado dependente, em que hoje você vê, tanto em si como em toda a estrutura social, são todos seres humanos dominados pelo medo, fazendo um disfarce fora do comum, para que ninguém perceba essa estrutura de medo, como que você vai poder querer ir em direção ao outro e dizer que existe outra forma de viver? A dificuldade é bem essa. O máximo que nós podemos fazer, pelo que me parece, é constatar essa estrutura medrosa, essa estrutura dependente, essa estrutura que não confia na vida, que não confia em si mesmo, e que por causa disso é obrigada a viver pelo esforço. E esse esforço é sempre contraditório, o que produz sempre mais medo, mais dependência. Então, é possível acabar de uma vez com essa estrutura dependente? A estrutura mental, a estrutura da consciência que até o presente momento somos, através do processo de autoconhecimento, através do contato com os materiais dos mestres, das escolas, ele vai sendo esclarecido de várias formas de apego, de várias formas de dependência, de várias manifestações de medo, e infindáveis formas de cacuetes psicológicos. vai nos apresentando e tomando, fazendo tomar consciência cada vez mais de uma série de entraves psicológicos, que vão ficando cada vez mais conscientes, enquanto outros ainda permanecem em um nível inconsciente. e saber sobre tudo isso não desmonta a estrutura. A estrutura, ao contrário, antes ela sofria de forma inconsciente, porque não sabia o porquê do seu sofrimento. E agora ela se vê sofrendo de forma consciente, porque ela tem consciência agora desses medos e desses entraves. Então, o que me ocorre é que é preciso uma percepção libertária dessa estrutura. Se não tiver uma percepção libertária, uma percepção que é além da estrutura, nós só ficamos com a estrutura esclarecida quanto a própria estrutura. Então, precisa surgir algo além da estrutura. E esse algo além da estrutura é que vai saber o que faz com essa estrutura. Se essa estrutura permanece em uma outra forma de estrutura. Agora, permanecer na estrutura, seja de forma esclarecida ou não esclarecida, é perpetuação do sofrimento. A diferença só é que o sofrimento passa a ser um sofrimento consciente, assistido e não reagido. Livre de reações, mas o sofrimento permanece. A diferença só é que o sofrimento permanece.